está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo você já sabe nós estamos estudando o livro o mestre na educação autor Pedro de Camargo que tem por pseudônimo Vinícius da editora Federação Espírita Brasileira hoje vamos estudar o capítulo 16 flagelos da humanidade repare que nesse capítulo Pedro de Camargo não está abordando os flagelos materiais tais como sendo erupções vulcânicas terremotos de tsunamis epidemias aqui vamos ver flagelos morais se não vejamos em seu trecho curto desse capítulo que se apresenta mais profundo para as nossas reflexões dinheiro não resolve o problema da miséria drogas não resolvem o problema da enfermidade cadeia não resolve o problema do crime dogmas não resolvem o problema do vício a mistério da miséria persiste nos centros ricos ao lado do fausto das pompas do luxo o miserável retoma a miséria ainda que venha a possuir fortuna permanecerá na indigência mesmo que se lhe ofereça oportunidade de enriquecer o doente será doente a despeito das mil e uma drogas que agem gerido o crime pulula em torno dos cárceres o vício esvoaça qual enxame de moscas em volta dos dogmas o motivo é simples miséria enfermidade crime e vício são frutos das trevas dinheiro drogas cárcere e dogmas não fazem luz no espírito do homem eduque-se o indigente o enfermo o criminoso o viciado acendendo em seus corações e em suas mentes a luz incomparável da moral evangélica e ver se há que se tornarão ricos sadios bons e virtuosos só assim se extinguirão os flagelos da humanidade então vamos abordar esse texto hoje muito profundo impactante para todos nós mostrando claramente a origem de todos os problemas transitórios na verdade obstáculos da matéria que nós chamamos de problema porque criamos um horizonte de tamanha proporção que potencializamos pela fuga pela ilusão pela condição de buscarmos na satisfação grosseira da matéria os nossos interesses as nossas preferências então eis aí os flagelos morais que surgem para cada um que faz a escolha mais pela matéria para viver materialmente do que para o espírito se enxergando como indivíduo como elemento espiritual uma das potências do universo das propriedades de imortalidade o espírito é distinto do corpo eis a consciência religiosa eis a chave do entendimento do evangelho para as nossas vidas então muitos buscam essa equanimidade econômica essa partilha de valores de bens para acomodar recursos e gerar então bem-estar e proporcionar a todos o mesmo acesso às mesmas condições independente dos seus esforços independente dos seus trabalhos o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso meu caro ouvinte vamos buscar em diretrizes libertadoras diretrizes libertadoras evangelho segundo espiritismo capítulo 16 não se pode servir a deus e a mamon mamon aqui é aquele deus da matéria da riqueza lá do antigo testamento em que jesus vai nos trazer como recurso culto cultural pedagógico fazendo essa distinção de espírito e matéria no subtítulo desigualdade das riquezas item 8 alan kardec vem nos libertar com esse entendimento a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual a primeira questão que se apresenta é esta porque não são igualmente ricos todos os homens não são por uma razão muito simples por não ser igualmente inteligentes ativos e laboriosos para adquirir nem sóbrios e previdentes para conservar esse trecho meu caro ouvinte está aqui em destaque no evangelho segundo espiritismo espiritismo para que se observe com bastante acuidade ou repetir por uma razão muito simples por não ser igualmente inteligentes ativos e laboriosos para adquirir nem sóbrios e previdentes é aliás ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente que supondo efetuada essa repartição o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões que supondo possível e durável tendo cada um somente com que viver o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade que admitido desse ela a cada um necessário já não haveria o aguilhão que impele os homens as grandes descobertas e aos empreendimentos úteis se Deus a concentra em certos pontos é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades então é assim meu caro ouvinte que nós vamos compreender os horizontes dos valores encarnatórios associado ao gênero de provas e a responsabilidade de construção de cada um como artífice do próprio destino e por diferenças e necessidades surge então a oportunidade do exercício do bem e da caridade porque se nós pudermos doar de nós mesmos aquilo que podemos compartilhar que nos sobra inicialmente para depois conquistarmos o grande desapego de realmente dividirmos o que possuímos com aqueles que necessitam não haveria mais necessidades no mundo porém administrar divisão de bens forçosamente entre as pessoas vai cair justamente na uma condição moral na predisposição do exercício do trabalho na vontade de acordar cedo para realmente tornar-se um laborioso para viver sóbrio para viver previdente e conservar aquilo que se tem e por diferenças de desenvolvimento da inteligência isso não vai ser possível administrar e manter esse recurso em de administração equivalente por isso Kardec está explicando que Deus concentra em certos pontos o que significa isso Deus permite a prova da riqueza ao homem inteligente na terra a missão de alavancar o progresso e oferecer recursos do trabalho oferecer inúmeros empregos oferecer condições favoráveis para que todos aprendendo a tornarem-se simples humildes e reconhecer no esforço próprio diário essa possibilidade de manutenção e de vida sóbria previdente consciente no trabalho de todos os dias então é a prova da riqueza que é dificílima mas todos nós espíritos que vivemos na escola terra todos nós ou já passamos por essa prova ou vamos passar então é assim a terra oferece sempre os mesmos recursos de gênero para todos mas em tempos diferentes para que as diferenças de status de posição social que são transitórias e referem-se somente ao corpo físico a matéria façam com que essas diferenças nos ajudem a enxergar cada vez mais e sermos estimulados aos conceitos do espírito se não houvessem essas diferenças e se não houvessem essas concentrações não haveria progresso não haveria comparação para reconsiderarmos valores estaríamos sempre vinculados a uma ideia de igualdade material que impede que o que acha estímulo de reconsideração e busca por valores da verdade então é a forma que nós temos da característica do momento em que vivemos no planeta terra característica do orbe provas e expiações passando para o plano de regeneração que é onde existe a aurora do bem o bem sobrepondo-se ao mal e o mal ainda vai existir porém aquele que se manter nessa proposta afastado das leis de deus vai se envergonhar porque o bem vai prevalecer sobre as escolhas de todos os seus habitantes então não busquemos o acúmulo de matéria para viver bem e sim as riquezas da sabedoria do espírito dos valores integrais da saúde espiritual porque é emocional e espiritual que nos faz com que sejam libertadores e saibamos administrar esses bens de forma transitória como empréstimos mas vamos considerar esses valores de entendimento já já no próximo bloco estamos apresentando o programa obras de pedro de pedro de camargo participe do programa obras de pedro de camargo enviando sua mensagem dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp da rádio rio de janeiro nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos voltamos a apresentar o programa obras de pedro de camargo caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje onde estamos analisando os flagelos da humanidade não os flagelos físicos terrenos mas os flagelos morais aqueles que são construídos pelo mau uso do livre-arbítrio aqueles que são resultado da ilusão do excesso da anestesia de consciência e da perspectiva única de que a felicidade reside exclusivamente no corpo físico e na matéria então é assim que o homem se embaraça em sistemas em busca de constrangimento se incomoda porque existe as diferenças sociais mas não se permite ao trabalho não se dispõe ao exercício da caridade para diminuir essas diferenças então o espírita cristão é um pacificador o que é um pacificador meu caro ouvinte é aquele que age e não reage porque o que reage está disposto a revolta está disposto a violência ao constrangimento permite-se ao ódio se afasta de Deus e cria condições e valores sistemáticos que impedem a sua conexão maior com o propósito divino com a justiça divina então todas essas intempéries que nós criamos para nós mesmos elas são em função da miopia espiritual em distinguir espírito de matéria então a felicidade não está nos valores nos bens transitórios e assim a doutrina espírita nos auxilia nesse entendimento vamos retirar este véu retirando o véu o livro dos espíritos terceira parte das leis morais da lei da igualdade alan kardec perguntou aos espíritos na questão 811 será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas resposta dos instrutores da humanidade os espíritos superiores da falange espírito de verdade não nem é possível a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres pergunta 811 a é uma sub pergunta há no entanto homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade que pensais a esse respeito resposta dos espíritos são sistemáticos esses tais ou ambiciosos cheios de inveja não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas combatei o egoísmo que é a vossa chaga social e não corrais atrás de quimeras quimeras, meu caro ouvinte, significa ilusão utopia fantasia é a visão estreita de cada um de nós que ainda sustenta na postura do egoísmo a ideia forçosa de combater as diferenças é porque existe ambição porque existe inveja porque existe uma inanição uma indisposição ao serviço do bem a busca do exercício da caridade por estar relacionado às leis morais então quantos de nós ainda fugimos das leis morais do evangelho e julgamos que podemos ser felizes vivendo a satisfação exclusiva da matéria e aí queremos essa falsa liberdade e nos escravizamos com a matéria e deixamos que os excessos que os vícios que as atitudes que nos impedem de ser realmente felizes na condição de espíritos que todos somos imortais vivendo a anestesia da consciência onde se encontram escritas as leis de Deus então essa incapacidade essa indisposição para distinguir espírito de matéria mais uma vez aqui reiteramos é o ponto chave da distinção desses valores que nos auxiliam nas possibilidades de crescimento e de ocupação útil dos nossos deveres porque o maior entrave é o interesse pessoal essa chaga da humanidade que trazemos em cada um de nós o egoísmo vamos substituir fazendo com que os potenciais da alma a vontade o interesse possa se dirigir no sentido do altruísmo que é o oposto do egoísmo que é a vontade de ser útil que é a vontade de servir que é a vontade de aprender a amar e buscar na educação de espírito que o mestre Jesus nos ensina como possibilidade real de libertação e não do condenado barrabás que mesmo sendo escolhido pelo povo e até hoje escolhido por muitos de nós ainda prefere o uso da espada da força do constrangimento da violência para mudar a sociedade então façamos esse trabalho grandioso dentro de nós que é o trabalho da reforma íntima as casas espíritas são núcleos reformuladores das condições da sociedade é um núcleo transformador da vida de qualidade para melhor aprendermos a conviver a tolerar a servir e a qualificar os nossos potenciais de escolha do livre-arbítrio porque tornando-nos pessoas melhores e agindo melhor na sociedade a sociedade muda então a sociedade que eu quero que exista em termos de mudança meu caro ouvinte começa primeiramente dentro de cada um de nós com relação a este raciocínio Allan Kardec também vem nos auxiliar no comentário da questão oitocentos e noventa e quatro deste mesmo capítulo de O Livro dos Espíritos só não tem que lutar aqueles em que já haja progresso realizado esses lutaram outrora e triunfaram por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas o bem se lhes tornou um hábito devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos como ainda estás longe da perfeição tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista e tanto mais os admirais quanto mais raros são ficais sabendo porém que nos mundos mais adiantados do que o vosso constitui a regra o que entre vós representa a exceção em todos os pontos desses mundos o sentimento do bem é espontâneo porque somente bons espíritos os habitam lá uma só intenção maligna seria monstruosa a exceção eis porque neles os homens são ditosos o mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção então meu caro ouvinte vamos buscar nessas diretrizes libertadoras esse entendimento porque o motivo é simples miséria enfermidade crime e vício são frutos das trevas dinheiro drogas cárcere e dogmas não fazem luz no espírito do homem eduque-se o indigente o enfermo o criminoso e o viciado acendendo em seus corações e em suas mentes a luz incomparável da moral evangélica e ver-se-á que se tornarão ricos sadios bons e virtuosos só assim se extinguirão os flagelos da humanidade é o que está nos ensinando Pedro de Camargo nesse capítulo curto porém profundo impactante que merece as nossas reflexões acerca dessas propostas imediatistas do materialismo em função de uma solução mágica em função de uma transformação sem esforço então a construção ela é moral e a moral evangélica do evangelho de Jesus é a fonte inesgotável de amor de entendimento e de qualificação para as nossas vidas e chegou a hora de você receber a mensagem do mestre mensagem do mestre ninguém pode servir a dois senhores porque ou odiará um e amará outro ou se prenderá a um e desprezará o outro não podeis servir simultaneamente a Deus e a mão Lucas capítulo 16 versículo 13 não podemos amar simultaneamente meu caro ouvinte os valores do espírito e os valores da matéria precisamos fazer essa distinção que esse entendimento nos qualifique as escolhas que possamos ser espíritos libertos pelos valores do bem hoje e sempre meu caro ouvinte muita luz muita paz um grande abraço e até o próximo programa você ouviu o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos por eles por eles por eles por eles por eles